Hoje eu estou em um local diferente, em uma das avenidas mais importantes do país, a Avenida Paulista. E hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre sangramento excessivo durante a menstruação. Fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder a melhor parte. Oi, eu me chamo Ana Roberta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sangramento excessivo, sobre aquela menstruação que vem demais, aquele sangramento que às vezes vem entre as menstruações e também aquele sangramento que vem após as relações sexuais. E às vezes isso assusta um pouco as mulheres. Quando eu estou lá fazendo exames de ultrassonografia transvaginal e eu encontro um pólipo, às vezes assusta. Ai doutora, mas isso vai virar câncer? Na maioria das vezes o pólipo é benigno. O que é isso? Ele é do bem. É só um crescimento anormal de tecido e que ele não vai se tornar câncer. Em apenas raríssimos casos, aproximadamente 0,5% dos casos, é que pode ter alguma atipia, que a gente fala. Uma malignização, ou seja, ter algum câncer de endométrio ou então hipertoasia mais na frente. Mas são casos raríssimos. Quando esse pólipo se encontra dentro da cavidade do útero, na cavidade endometrial, a gente chama ele de pólipo endometrial. Quando esse pólipo se encontra no colo do útero, a gente chama de pólipo endocervical, porque ele está dentro do canal do colo do útero. Algumas vezes até, durante os exames de prevenção ou papenicolau, o médico consegue ver quando esse pólipo é endocervical e ele está indo um pouquinho para fora, como eu vou mostrar nessa foto aqui para você. Você está vendo? Que, inclusive, às vezes me perguntam assim, Doutora, que tipo de exame eu consigo ver o pólipo? Como é que eu vou conseguir saber se eu tenho pólipo ou não? Ultrassonografia é um dos exames que a gente pode fazer. É ótimo, a gente consegue ver muito bem o pólipo. Principalmente, quando eu faço esse exame ali na primeira fase do ciclo menstrual. Ah, mas o que é a primeira fase do ciclo menstrual? É quando eu menstruo. O primeiro dia que eu menstruei é o dia 1 do ciclo. No dia que eu menstruei e eu conto ali 5, 7 dias, se eu fizer um ultrassom, o endométrio está de uma forma muito boa para a gente avaliar os pólipos. Se eu avalio isso em uma segunda fase, porque às vezes, outra pergunta também que eu recebo muito é assim, Ah, doutora, eu fiz um ultrassom agora, está com um mês e não tinha pólipo e agora estou com pólipo. O médico não viu? O que pode ter acontecido? Às vezes, quando você faz esse exame na segunda fase do ciclo, que é quando o seu endométrio, que é onde seria lá dentro, na cavidade do útero, está se preparando para receber um bebê. Quando esse endométrio está crescendo, ele vai ficar no ultrassom branquinho. E aí, quando o médico faz o exame de ultrassom, o pólipo também aparece branquinho no ultrassom. Aí, imagine só, o branco, uma lesãozinha branca dentro de uma coisinha branca, o médico, às vezes, não consegue distinguir que ali dentro tem um pólipo. Então, não é nem que ele errou, é porque não foi a fase do ciclo mais adequada para ser feito o exame. E aí, qual é a melhor fase? Na primeira fase do ciclo, que a gente menstrua, conta ali sete dias, após o primeiro dia da menstruação, e vai fazer o exame. E o pólipo aparece lá, bem bonitinho, como nesse vídeo que eu vou mostrar. Você está vendo que tem uma lesãozinha nodular, uma redondinha, branquinha. Esse daqui é o aspecto do nódulo no ultrassom. Às vezes, a gente tem como ver os pólipos quando eu estou fazendo um exame de preventivo, ou exame de papanicolau, quando os pólipos, eles são endocervicais, eles estão localizados lá no colo do útero, e às vezes estão indo ali para fora, do orifício externo do colo, e a gente consegue ver durante o exame de papanicolau. E, Roberta, mas o que é que eu vou sentir se eu tiver pólipo? Eu não sinto nada? Olha, às vezes, alguns pacientes são assintomáticos. O que é isso? Não tem sintoma algum, não tem queixa nenhuma. Quando existe a queixa, quando tem o sintoma, quais são? Sangramento uterino após as relações, principalmente se esse pólipo estiver lá no canal cervical, no colo do útero. Pode ser também sangramento uterino entre uma menstruação e outra, ou durante a menstruação, se é uma menstruação muito excessiva, aquela menstruação que vem demais, que a pessoa passa muito tempo menstruando. O normal é a gente menstruar ali por volta de oito dias, passou de oito dias, já fica um sangramento excessivo. Geralmente, quem tem pólipo tem um sangramento mais excessivo. E como é que eu vou fazer o tratamento? Aqui a gente vai dividir de duas formas. As pacientes que têm sintomas e quem não tem sintoma. Quem tem sintoma vai ter que fazer uma ultrassonografia transvaginal, e a partir do momento que o médico vê o pólipo, ele vai encaminhar para ser feita uma esteroscopia. Durante a esteroscopia, o médico vai ver qual vai ser a melhor forma de abordagem. E as pacientes que não têm sintomas alguns, como é que vai ser feito o tratamento? A gente vai ver pelo tamanho do pólipo. Se esse pólipo for maior que 15 milímetros, que durante o ultrasson o médico vai medir, é indicado retirar. Porque um dos fatores que predizem, que dizem que o pólipo tem uma maior possibilidade de se tornar maligno, é o tamanho do pólipo. O 15 milímetros foi o que foi observado em vários estudos. E se esse pólipo for menor que 15 milímetros, como é que a gente vai fazer? A gente vai... Se a paciente não tem fator de risco nenhum, a gente pode ir acompanhando. Agora, ele é indicado retirar, caso a paciente tenha algum fator de risco associado, aumentar a chance desse pólipo ele malignizar mais na frente. E aí você pode me perguntar, e quais esses fatores de risco? Obesidade. Mulheres que nunca tiveram filhos também, é um fator de risco para esse pólipo malignizar mais na frente. Mulheres que menstruaram muito cedo e que entraram na menopausa muito tarde. Quem faz uso de terapia de reposição hormonal só com estrogênio isolado. E também em pacientes que têm a pressão alta. E aqui eu quero abrir um parêntese para uma questão bem importante. Se esse pólipo, ele aparece em uma paciente que está menopausada, a gente tem que dar uma atenção especial. Por quê? Apesar de ser muito raro um pólipo malignizar, quando ele se torna maligno, geralmente a facetária acomete mulheres que estão na menopausa. Então aqui, nesse caso, independente do tamanho que o pólipo esteja, se a gente encontra o pólipo em uma mulher que já está na menopausa, a gente vai optar por retirar. Para poder diminuir essa chance de malignizar mais na frente, ter um câncer de endométrio. Eu espero que você tenha gostado de passear aqui junto comigo. Se você ainda não me segue, já se inscreve aqui, já me segue. Já ativa o sininho para poder ser notificada toda vez que tiver vídeo novo. Ah, se não me segue lá no Instagram, corre lá, arroba DRA, Ana Roberta Gomes, a gente vai ficando cada vez mais próxima. E onde será que eu vou gravar o meu próximo vídeo, hein? Eu te aguardo nele. Tchau! Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida no canal.